Infelizmente, não foi da maneira que a gente gostaria. Com certeza a gente veio com o intuito de vencer, que seria muito importante, principalmente pelo regulamento da Copa Itatiaia, classificando somente um dentro da chave. Mas a nossa preparação foi boa, cara. Só que futebol tem dessas coisas, né? Infelizmente, hoje a gente não conseguiu fazer o nosso jogo, não conseguimos impor o nosso ritmo, e a equipe deles foram felizes e conseguiram a vitória. Agora temos mais dois jogos, a gente precisa ter tranquilidade, ver o que a gente errou, para consertar para o próximo jogo, ganhando os dois jogos, com a combinação, eu acredito, de resultado, que a gente tem chance de classificar. Acho que a gente tem que acreditar até o final. Certo, agora foram contratações pontuais, você foi uma delas, né, Rafael? O Palmeiras manteve a base do time campeão, você acha que ainda falta, o time vai pegar mais trozamento na competição? O que faltou na sua opinião? Talvez nem trozamento, viu? Eu acho que faltou um pouquinho mais ser incisivo no jogo, ter aquela vontade mesmo, o último passe de chegar, entrar mesmo com mais vontade mesmo para vencer. Eu acho que faltou um pouquinho mais disso aí, acho que nem a questão do entrosamento. Foram contratações pontuais e a gente precisa acreditar, a gente precisa acreditar no plano que foi traçado, no projeto que foi montado, e não tem nada perdido ainda. A gente acredita ainda, a gente confia, a gente tem totais condições agora de vencer os dois próximos jogos, e a gente sabe que o futebol é isso. A gente precisa acreditar até o final.